Vamos cantar agora uma outra música, Luz e Mistério, do Beto Guedes, com a letra do Caetano. O Caetano arranja sempre uma maneira de enfiar o dedo, tudo, até no meu disco de Minas, o Caetano. Impressionante, impressionante. E é uma música muito difícil, toda descompassada, toda, enfim, toda cheia de contratempos. A Gal, quando cantou essa música, disse, gente, mas mineira é complicado. É verdade, e é a Gal, que não erra nada. Então, Luz e Mistério. Oh, meu grande bem, pudesse eu ver a estrada, pudesse eu ter a rota certa que levasse até dentro de ti. Oh, meu grande bem, só vejo pistas falsas, é sempre assim, cada picada aberta me tem mais fechado em ti. És um luar, ao mesmo tempo, Luz e Mistério. Como encontrar a chave desse teu riso sério? Doçura de luz, amargo e sombra escura. Procuro em vão, banhar-me em ti, poder decifrar teu coração. És um luar, ao mesmo tempo, Luz e Mistério. Como encontrar a chave desse teu riso sério? Meu grande bem, pudesse eu ver a estrada, pudesse eu ter a rota certa que levasse até dentro de ti. Oh, meu grande bem, só vejo pistas falsas, é sempre assim, cada picada aberta me tem mais fechado em mim. És um luar, ao mesmo tempo, Luz e Mistério. Como encontrar a chave desse teu riso sério? Oh, grande mistério, meu bem, doce luz, abrir as portas desse império teu e ser feliz. Luz e Mistério 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 Luz e Mistério